O primeiro-ministro sírio escapou e lesa um atentado no centro de Damasco. De acordo com a televisão estatal e o Observatório Sírio dos Direitos Humanos com sede no Reino Unido, o Ahel al-Haki foi alvo de um ataque perpetrado com recurso a uma viatura armadilhada. Pelo menos sete pessoas morreram e 15 ficaram feridas. A explosão ocorreu no bairro de Mads, onde estão localizadas instituições governamentais e militares. O ataque ainda não foi reivindicado. Ex-ministro da Saúde, Al-Haki foi nomeado primeiro-ministro em agosto de 2012, sucedendo a riada Adjab, que fugiu para a Jordânia.